E a equipe da Vigilância Sanitária de Três Lagoas começou a fiscalizar as clínicas médicas e de beleza que comercializam o famoso chip da beleza. A venda é proibida pela Anvisa. Vamos acompanhar na reportagem da Letícia Guimarães. Perda de peso, aumento da libido, tratamento para menopausa e ganho de massa muscular. Essas eram algumas promessas realizadas pelas clínicas médicas e estéticas que indicavam o implante hormonal conhecido como chip da beleza. A endocrinologista Priscila Scatena pontuou os argumentos utilizados pelos comerciantes do chip. O chip vem numa proposta de melhorar tudo. Se a mulher tem perda da libido, se a mulher está buscando por performance, se a mulher está buscando longevidade, melhora da libido, melhora de composição corporal, tratar fadiga, cansaço. Então ele vem como uma proposta de transformar a vida dessa mulher. Após uma série de pacientes que relataram efeitos colaterais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em 2024 a venda destes implantes manipulados. De acordo com a endocrinologista, foi realizado um movimento que uniu 35 sociedades médicas contra a banalização da prescrição do medicamento. Quando a gente vai ver estudos de segurança, a gente não tem estudos. São medicamentos todos manipulados, são chips todos manipulados, que você não sabe a procedência, você não tem uma regulamentação, você não tem bula. Nós estávamos recebendo muitos pacientes com muitos problemas e complicações. Lógico que quando você vê na mídia, o chip, a melhora, tudo, se vem de o quê? Se vem de o melhor. Mas o que a gente via no nosso dia a dia? As complicações e graves, cardiovasculares, hepáticas, neoplasia, entende? Deslipidêmicas, metabólicas, tá? Então, nesse sentido, foi por uma medida de segurança que a Anvisa acatou esse movimento dessas 35 sociedades até terem uma regulamentação e estudos de segurança para os pacientes. Em Três Lagoas, a Agência de Vigilância Sanitária, Mayara Guedes, destacou que as ações de fiscalização contra a venda dos implantes serão inicialmente de caráter educativo. O objetivo é informar as clínicas da cidade sobre a proibição da venda deste tipo de produto que deverá ser substituído por outros meios de tratamento seguros, eficazes e aprovados. Nós, como Vigilância Sanitária, nosso poder fiscalizatório aqui do local, a gente vai acabar elaborando um ofício de orientação a esses profissionais que porventura estavam utilizando, trazendo a resolução que foi pertinente ao caso da sua proibição de uso e entregando também principalmente nas farmácias de manipulação que é o objeto da resolução. Nós já temos conhecimento de algumas clínicas que estavam fazendo uso, até algumas já entraram em contato, perguntando o que fazia. Então, a gente já orientou via extraoficial, mas a gente vai estar passando o ofício para poder estar orientando cada estabelecimento. Um método parecido, mas totalmente legal, é o implante anticoncepcional, também utilizado pelas clínicas de estética. Porém, muitas pessoas confundem esse medicamento com o chip da beleza e podem acabar comprando um produto errado. A endocrinologista explica as diferenças. O implanon, isso é importante da gente pontuar, principalmente das pacientes que fazem uso e têm indicação da medicação, é que não afetou em nada. O implanon é um anticoncepcional que é implantado e ele segue todas as recomendações. Ele tem estudos de segurança, ele é regulamentado, você compra na farmácia, ele tem bula. Então, essas pacientes que usam o implanon, que têm indicação do implanon, são pacientes que podem ficar tranquila. O implanon, ele continua em vigência, ele não foi proibido. Por quê? Porque ele tem toda regulamentação e estudo de eficácia e segurança.